Fala aí, beleza? Seja muito bem-vindo aqui no Miniaturas BR, um canal voltado para o mundo das miniaturas, dioramas, colecionáveis e principalmente miniaturas feitas por mim. Eu sou William Kneipp, um artista miniaturista que tem vários projetos, como por exemplo o Mini Park Play Center. Eu trabalho com diversos materiais, plástico, massa epóxi, palitos de sorvete, palitos de fósforo, arame, entre outros, customização de miniaturas de carros. Deixo o meu convite para você dar o seu like, conhecer o canal e também para se inscrever aqui no Miniaturas BR. Valeu, obrigado, um abraço e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho